Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edmundo da Fazer Servidora. Estamos chegando ao nosso quinto vídeo da nossa jornada sobre empreendedorismo. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que vai acontecer daqui para frente. Nós vamos tratar sobre estruturação da empresa. Vamos falar um pouco sobre experiência, vamos falar um pouquinho sobre questão jurídica, sobre a questão de estagiários, contratação de estagiários, sobre a questão do financeiro, no caso do contabilidade, entre outros profissionais que eu vou trazer para vocês. Então, eu vou fazer alguns bate-papos, assim como eu já tenho feito, fiz com o Nivaldinho, para quem conhece da NJCEL, vou fazer com o Bruno Batista, também da Microsoldagem. Tenho convidado outros lojistas, esperando a confirmação, outros técnicos de sucesso, esperando a confirmação deles, para a gente poder dar sequência nessa série nossa de empreendedorismo. Mas, então, eu não vou só falar dessa vez, eu vou agir, eu vou buscar essas pessoas, vou trazer elas para a gente bater um papo, ou vou até elas para a gente bater um papo e falar um pouquinho mais de como as coisas acontecem, né? E como elas deveriam acontecer e, às vezes, a gente não faz. Então, eu vou dar sequência nesses vídeos. A partir dessa semana eu já começo a postar alguns. Vocês devem ter visto o do Nivaldinho, devem ter visto o do Diogo Marinho. Ficou muito bom, ficou legal pra caramba, eles ajudaram bastante, deram dicas, deixaram para a gente algumas dicas legais de como tomar algumas institutos, como seguir. E, a partir de agora, eu tenho certeza que, com esses profissionais nos ajudando, vai ser bem melhor, vai ser muito mais fácil para a gente trabalhar. Tá certo? Então, eu não vou falar muito, não vou estender muito, fazer um vídeo curto, e vou deixar para que as pessoas, os profissionais, tragam para a gente as experiências corretas, as informações mais corretas possíveis, para a gente poder dar andamento aí na nossa estruturação empresarial, no nosso empreendimento. Vamos nos tornar empreendedores profissionais agora. Vamos para cima, vamos lá, o céu é o limite e vamos até o limite. Tá ok? Eu vou deixar aquele abraço e até a próxima.